Olá, meninas e meninos! Vamos para mais um pontinho hoje. Esse ponto é para enxoval de recém-nascido. Eu usei esta linha e usei esta daqui. Então, essas linhas são de peças. Você compra a peça e tira a meada e vai usando no bordado, ok? Vou ensinar como é que tira a meada. Será que está limpinho? Olá, meninas! Isso aqui é um bordadinho para enxoval de recém-nascido. E vamos lá! Estou usando uma agulha número 8, tecido bramante e um bastidor número 15. Já deixei bastante adiantado, porque ele é todo feito de um ponto só. Então, vamos lá! Do mesmo jeito que o ponto da rosa é o ponto das folhas. As folhas vamos fazer nesse estilo assim de corpo, que é para roupa, ou lençózinho, ou coelhinho, como digam vocês aí, de bebê. Primeiro, você faz assim. Coloca aqui a agulha, a linha ao redor. Então, você faz como se estivesse fazendo um ponto margarida. E você coloca a agulha aqui. Eu sei que branco com branco, destaca muito pouco, mas eu sou obrigada a bordar com branco. Para que vocês, quando for bordar aí nos seus paninhos, não fiquem atrapalhando a cor aí. Estou dando uma noção aqui. Eu destaquei com esse amarelinho já para vocês, mais ou menos, verem. Duas vezes, no mesmo canto. Agora, vamos para a terceira vez. Coloca aqui no mesmo cantinho. Abre a linha. Bota a agulha aqui. E sai aqui. Dá para ver? Dá para enxergar, ó. Ó. Agora aqui, eu faço assim. A amarração. Faço a amarração aqui. E venho para cá, para o brilho. Aqui a agulha no meio, para finalizar. Para finalizar, não. Porque para finalizar, ainda vou voltar com esse amarelo. Então, aqui no meio. E vem para cá. Aí, aqui já pulamos para esse outro. Presta atenção, esse próximo. Abre a linha bem. Coloca a agulha aqui, ó. No risco. De risco para risco. Aí, não puxa muito, não. Eu deixo abertinho. Deixa o pontinho um pouco aberto. Quero que fique grande para vocês verem. Aqui. Novamente. No mesmo cantinho. Mesmo cantinho. Aí, prende. Prende aqui, né? Aí, vem novamente no mesmo cantinho. Aí, abre novamente. São três vezes no mesmo canto. Aí, agora aqui, ó. Prende. E volta por baixo. Com a agulha no meio. Dividindo. E vai para lá. Agora, por baixo mesmo. Por baixo mesmo. Vamos. Vamos. Fazer. Este pontinho aqui. Por baixo mesmo. Tá vendo? Tá vendo? Aqui. Pega assim, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Para fazer o talinho. Só uma perninha da linha. Porque se você botar duas, vai ficar muito grosseiro o seu coelhinho de bebê. Sua... Porque esse bordado dá... Ele dá para botar na golinha da camisinha do bebê. Ele dá para botar na manguinha. Ele dá para botar três seguido no coelhinho, no travesseirinho. Em tudo ele dá, certo? Agora, eu vou trocar a linha para fazer o amarelinho aqui, para vocês verem. Lembrando a vocês que o ponto da rosa é o mesmo desse. Só o miolo que é nó francês. Aqui, eu coloquei uma meadazinha dessa linha amarela, que eu tirei daqui. E... Botei no meio a agulha, tá vendo? Aí, vem para cá. Só você faz isso se você quiser. No meio da próxima e aqui, para fora, para destacar. Tá entendendo? Você só faz isso se você quiser. Se não quiser, deixe ele todo branquinho. Para ficar social e não gastar muita linha. Agora, eu botei esse amarelinho para destacar e você enxergar muito mais o bordado. Quem gostou, deixe seus comentários. Quem não gostou, Deus abençoe também. Eu sou muito grata pelas pessoas que assistem meus vídeos, que dão os likes, que se inscrevam, que deixam seu comentário aí para mim. Adoro responder comentário. E... Quero dizer para vocês que... Estou muito satisfeita com as pessoas que já se inscreveu, porque eu sei que essas pessoas que se inscreveram estão recebendo as notificações, porque elas ativam o sininho e aí recebem as notificações no celular ou no computador. Quero deixar para vocês um beijão para todas e todos os meninos também que bordam. Meus amiguinhos lindos e maravilhosos. Um beijo para Paraíba toda e todo o Brasil inteiro. E o estrangeiro e o estrangeiro também, que está também abalando no bordado. E essa menina de Sapé, Luzia, Lucimara, Maiara, Cádia, As pessoas que estão bordando, tirem seus risquinhos para guardar. Está aí o bordado. Fica na paz de Deus e até amanhã.